Tudo certo e não deve estar, senão você não estava perdendo o foco. Vamos lá, o que está acontecendo e quais os tipos de fotos que isso mais acontece? Geralmente, geralmente é nas fotos em movimento. Mas mesmo as paradas, às vezes também você dá aquele zoom para ver como está o foco e não está cravado ali, sabe? Beleza, bom, não vamos falar das exceções, vamos falar das regras, senão a gente não consegue, eu não consigo te ajudar. Então eu quero saber das regras, quando é que isso mais acontece, tá? Quando isso mais acontece? Quando é que você tem mais problema de foco? Movimento. Movimento. O que é movimento para você? O que é? Me dá um exemplo. Quando eu falo para a pessoa, por exemplo, ah, vem andando para mim e faz tal movimento e ela faz, eu vou clicando e não pego foco ali. Tipo, de 10 fotos que eu faço ali, eu pego uma, duas de foco. Tá, perfeito. Então vamos lá, agora vamos para o próximo passo. Qual o seu equipamento? Uma 610, uma Nikon 610, a lente Nikon, 50 milímetros, 1.8. 1.8, tá bom. Qual o modo de foco que você está usando? Contínuo 3D. Contínuo 3D, beleza. E ele está onde? Está no centro ou ele está... No centro. Então tá bom. Então o que acontece? Vamos lá, vamos sacar alguma coisa. Me explica se você entendeu o que é foco contínuo 3D. Ele, você, por exemplo, se eu estou aqui, você vai me fotografar e esse é o quadro da sua câmera, beleza? O que você vai fazer? Eu estou aqui. O que você vai fazer para focar no meu rosto? Eu vou só dar um clique. Você está parado, eu vou clicar para cravar no seu rosto aí. E vou fotometrar na sua pele e tal. Eu estou parado? Agora não. Agora eu vou ficar com o botão de trás apertado, né? Para poder ela ir acompanhando o seu movimento. Tá bom, mas vamos lá. Isso é óbvio. Agora eu quero saber onde é que você foca em mim. Essa foi a minha pergunta. Eu tento sempre focar no olho. Tá bom, mas... A essa distância aqui, você vai conseguir focar no olho? Não. Aí eu tento pegar uma parte... Não estou te ouvindo agora. Espera, é só um pouquinho. Se você está... Vamos lá. Se você está querendo fotografar em um movimento, caminhando na sua direção, você vai conseguir focar no olho? Não. E aí, onde é que você foca em mim, então? É, você falando agora, talvez eu tentaria focar entre a blusa e seu pescoço, ou na sua pele e seu cabelo aí, que dá mais contraste, né? Tá, e como é que você ia fazer isso? Me explica na prática da sua câmera. Você está fotografando em movimento. Você está fotografando a essa distância, mais ou menos. Eu vou caminhar na sua direção. O que você faz primeiro? Você fotometrou, está tudo certo. Vamos falar só de foco. O que você faz para ter o foco certo? No rosto. No rosto. Tá bom. E aí, o que acontece? Está no rosto, eu começo a andar perto. E aí, o que acontece? Você fica mantendo o botão pressionado, certo? Sim. Tá. E a minha pergunta é, o seu foco consegue acompanhar isso ou não? Aquele botãozinho que corre de um lado para o outro, assim, ele consegue acompanhar ou não? Ah, aparece vários quadradinhos fazendo. Vai tentando seguir a pessoa, assim, né? Tá, então não pode aparecer vários quadradinhos. É um quadradinho só. Então, você não está configurado certo. Então, pode ser isso. Você tem que colocar no pontual. Lembra o que eu falei antes? Ontem e antes também. Você tem que botar no foco pontual central. Ah, não. Isso está. Está cravado. Está até em lock. Está até em lock aqui, ó. Para justamente não andar. E é um só? Ou é mais de um? Um só. Um só. Só que quando eu deixo apertado aqui, para poder acompanhar a pessoa, aí ele vai formando uns quadradinhos acompanhando. Não vai formando os quadradinhos. Só vai correndo com o quadradinho. O mesmo quadradinho vai correndo de um lado para o outro. Isso. Ele vai fazendo assim, né? Pá, 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 pá. Você está vendo o foco lá? É isso que ele faz, certo? Isso. Ele está correndo lá. É sempre o mesmo botão correndo. Eu não consigo fazer. Pode ficar na minha mão. Espera aí. Soltei o dedo, tá? Agora eu vou fazer focar na minha mão. Focou na minha mão. Ai, espera. Isso, é essa parada mesmo. Espera aí. Espera aí. Eu não posso... Aqui, ó. E aí, à medida que eu vou movimentando, eu vou movimentando a minha mão, o foco vai enviando junto. Está vendo? Isso. É isso aí mesmo. É essa parada que faz mesmo. É isso aí. Tá bom. Então, se está tudo certo, ok. Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa entender como é que a sua câmera enxerga isso. Porque, por exemplo, eu estou com uma 35mm. Quanto mais aberta a lente, mais fácil o foco vai achar. Por quê? Porque tem menos planos. Ele comprime menos os planos. Então, fica mais fácil dele identificar. Dito isso, agora vamos para a segunda parte. O que acontece? Se eu fizer um movimento muito rápido com a minha mão, ele não dá conta do recado. Não dá conta. Ele não é uma máquina super, hiper, mega blaster. Por exemplo, você tem a D610. A minha D750 é um pouquinho melhor que a D610 já. Você está entendendo? A sua D610 é melhor que a D700. Ou seja, a cada nova câmera que a Nikon lança ou que qualquer marca lança, elas vão melhorando esse foco contínuo em 3D. Então, o que acontece? Você tem que entender que se você está com uma 50mm, ela já vai ser um pouco mais difícil do que uma 35mm. Dito isso, você tem que entender que não pode fazer um movimento muito drástico. se ela vier correndo muito rápido na sua divisão, a sua câmera não vai dar conta. Então, se ela está fazendo um movimento, o que você precisa fazer? Se movimentar junto como a 5. Veja bem, vou pegar minha câmera. Olha só. Vou tirar o fone de ouvido e vou te dar um exemplo. Veja bem. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu vim para cá para pegar mais. Você está ali, clicou, apertou o botão de foco em mim, beleza? E eu faço isso aqui. Sua câmera vai conseguir dar conta? Não, acho que não. Agora, como eu faço o movimento? Eu faço o seguinte. Eu venho aqui atrás e vou fazendo assim. Estou caminhando agora e movimentando. Opa, eu bati, não bati. Não era para bater, espera aí. Estou aqui atrás e agora eu vou caminhando, movimentando, mexendo meu cabelo e pá e tá. Aí a câmera consegue fazer o foco. Por que ela consegue fazer? Deixa eu te explicar. Por que? Foco é distância focal. Eu estou a 50 centímetros de você. Agora eu estou 60 centímetros. Agora 70 centímetros. Se eu mudar para 69, eu tenho que refazer o foco. Para 65, eu tenho que refazer o foco. Então, o que acontece? Se essa pessoa vem caminhando muito rápido na minha direção, essa mudança de distância focal é muito grande. se eu venho, se essa pessoa vem caminhando na minha direção, você está ali e você vem caminhando na minha direção e à medida que você dá um passo, dá dois passos na minha direção, eu também dou o mesmo, você está vindo caminhando, deu um passo, eu dei um passo para trás, deu um passo para frente, eu dei um passo para trás, logo, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando manter a mesma direção. veja bem, eu sou a câmera, essa aqui é a câmera, esse aqui é você caminhando na minha direção. Assim vai ser muito rápido a distância focal, certo? Sim. Pum, muito rápido. O que acontece? Se eu fizer o seguinte, nós temos essa distância e você vem caminhando, à medida que você vem caminhando perto da câmera, eu também vou me afastando dessa mesma coisa, o que acontece? A gente tem o movimento do cabelo, do vento, do caminhar, tem o movimento da pessoa, mas você está se mantendo, tentando manter a mesma distância focal. Então, a distância focal, ela muda pouquinho, centímetros. E esses centímetros, a sua câmera vai dar mais conta do recado. Ela consegue, ela consegue ajustar isso mais rápido. Sacou? Agora, o que acontece? Se você ficar parado e essa pessoa se movimentar, é mais difícil. se você se movimentar junto com essa pessoa, fica mais fácil para a sua câmera. Então, eu estou te dizendo tudo isso, por quê? O foco 3D é sensacional, mas, obviamente, ele não faz milagre. Você precisa ajudar ele. E quanto mais você entender como ele funciona, ou pelo menos como você pode ajudar ele, vai ficar mais fácil. dele acertar mais fotos. Porque você falou antes de 10 fotos duas darem boas, é muito ruim. Agora, se o movimento é muito drástico, veja bem, você fazer 10 fotos e errar 5, o foco, acontece. Dito tudo isso que a gente falou até agora, eu vou te mostrar o seguinte. Veja bem, essas fotos aqui, para provar para vocês, ela está em uma pasta chamada seguinte. Deletar não selecionadas para edição. Então, vamos aqui. Nessa pasta que eu vou mostrar para vocês agora, só tem as fotos que não foram para cliente. Ou seja, só tem as fotos ruins. Não tem as fotos boas aqui, teoricamente. Beleza? Sim. Então, vamos lá. Aqui eu peguei um exemplo aleatório de movimento. então veja bem, ela vai caminhar na minha direção. Então, foco está cravado, 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 foco está, não está mais cravado, está desfocado. Perdi o foco nessa. E aqui, obviamente, saiu da cena, já perdi o foco. Então, vamos de novo. Mais uma tentativa. Foto cravado, foco cravado, foco cravado, foco cravado, foco cravado, foco cravado, fora de foco. Câmera se perdeu Foco cravado de novo Então o que acontece Daqui pra cá Dessa foto pra cá E se vocês forem olhar aqui Ela foi feita Às 18 horas Às 16 horas, 28 minutos e 34 segundos A próxima foto Sem foco foi também aos 34 segundos A próxima foto Voltou o foco com 35 segundos Isso quer dizer o que? Eu cliquei rápido ali E eu cliquei tão rápido Que entre essa e essa O foco não conseguiu acompanhar Ele se perdeu Ficou no meio do caminho Na próxima foto ele já acertou de novo E aí acertou de novo E aqui errou de novo Errou de novo Errou de novo Aqui ele se perdeu Aqui ele achou de novo Então o que acontece Aqui eu fui pra outras ideias Então o que eu tô tentando te dizer Primeira caminhada Primeira tentativa de caminhada Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Seis fotos certas Uma, duas erradas Em relação ao foco Segunda tentativa de caminhada Uma foto certa Duas certas Três certas Quatro certas Cinco certas Seis certas Sete Errada também a sétima Novamente errada a sétima Oitava certa Nona certa Décima Errada Você tá entendendo Que a cada dez fotos Pelo esse pequeno exemplo Que eu peguei aleatório Enquanto estou falando contigo Eu errei De dez Eu errei Duas Vinte por cento Errou A minha câmera não conseguiu Acompanhar o movimento É Eu não sei se pra você é muito ou não Pra mim é pouco Pra mim é pouco É pouco É pouco Então o que acontece Só que às vezes a gente erra Tu entende? Então fica Aí se você vai ver Eu acertei todas as outras depois Não errei mais nenhuma Então por quê? Porque depende do movimento E outra Estou com a lente 35mm Se eu estou com a lente 50mm Tende a ser mais difícil Um pouco Naturalmente Por que tem que ser mais difícil? Porque quanto mais comprime os planos Mais difícil de conseguir fazer o foco Veja bem Uma Uma lente Fisheye Ou uma 24mm Ela vai fazer o foco muito mais fácil Do que uma lente em 200mm Sempre Sempre Por que? Quanto mais aberta Menos compactados os planos Mais fácil da câmera conseguir focar Essa foi mais uma Desconsplicando Eu espero de coração Que você consiga Pegar 1, 2, 3, 4 ideias Insights Sacadas Para aplicar na sua fotografia Se você gostou de verdade Dá um like Se inscreve no canal Ou então me segue Aí no Instagram Vai ser um prazer Ter você cada dia mais perto de mim E se você também quiser Tirar suas dúvidas Desconsplicar alguma coisa Na sua fotografia Apareça comigo 11 horas da manhã No meu Instagram Solicita sua participação Talvez Quem sabe A gente não converse ao vivo E eu te ajude A dar o próximo passo Na sua fotografia Então Se você gostou Comentário Um like Tamo junto Até a próxima Desconsplicando Valeu